Aqui é mais uma dica de como estilizar os estojos MB. Algumas pessoas reclamam que a tampa dos seus estojos fica fechando toda vez que eles abrem. Chegam para retirar o instrumento e a tampa, que geralmente são as mais estreitas que acontece isso, ela volta, fica caindo o tempo todo na mão. Uma sugestão para que isso não aconteça, porque isso é natural, quando a tampa é muito estreita e leve, quando você chegar para retirar os instrumentos, é simples, você pega essa alça e vai para frente, não para trás, não deixa a alça para trás. E a tampa fica parada, não há problema dela voltar. Você abre e ela fica parada. É apenas pela posição da alça não ter ficado para trás do estojo, que isso faz com que a tampa feche. Ok? Obrigado.